Mão direita para cima Olá amigos, agora muita atenção Aqui na festa vai bater o coração Quero ver tudo a cantar, afinadinho no tom Com este ritmo todo mundo curta o som Quero ver tudo a cantar, este ritmo de verão Todo mundo vai dançar, ao som deste refrão Mão direita para cima, a esquerda vai também Dá uma voltinha, que tu só faz bem Mão esquerda para baixo, a direita bem junta Agora dá um passo e mexe, mexe a bunda Mão direita para cima, a esquerda vai também Dá uma voltinha, que tu só faz bem Mão esquerda para baixo, a direita bem junta Agora dá um passo e mexe, mexe a bunda Olá amigos, agora muita atenção Aqui na festa vai bater o coração Quero ver tudo a cantar, afinadinho no tom Com este ritmo todo mundo curta o som Quero ver tudo a cantar, este ritmo de verão Todo mundo vai dançar, ao som deste refrão Mão direita para cima, a esquerda vai também Dá uma voltinha, que tu só faz bem Mão esquerda para baixo, a direita bem junta Agora dá um passo e mexe, mexe a bunda Mão direita para cima, a esquerda vai também Dá uma voltinha, que tu só faz bem Mão esquerda para baixo, a direita bem junta Agora dá um passo e mexe, mexe a bunda Mão direita para cima, a esquerda vai também Dá uma voltinha, que tu só faz bem Mão esquerda para baixo, a direita bem junta Agora dá um passo e mexe, mexe a bunda Mão direita para cima, a esquerda vai também Dá uma voltinha, que tu só faz bem Mão esquerda para baixo, a direita bem junta Agora dá um passo e mexe, mexe a bunda Mão direita para cima, a esquerda vai também Dá uma voltinha, que tu só faz bem Mão esquerda para baixo, a direita bem junta Agora dá um passo e mexe, mexe a bunda